Por informação de pessoas já bem idosas, que já conhecidas, há mais de 100 anos foram encontrados por vaqueiros uma imagem de uma santa não identificada, fixada na pedra da gruta. Então essa santa foi, quer dizer, mexeram nela e essa santa desapareceu. Daí o pessoal acharam que era um lugar sagrado, porque encontraram a imagem de uma santa e daí começaram a festejar. E vem há mais de 100 anos sendo festejado todos os anos, dia 1º de novembro, que é a dia de todos os santos, por não identificar que santa que era. Até hoje, o final que eu acredito que... E nunca tinha tido nenhum incidente, né? É, eu acredito que hoje encerrou a... Lá no povo vem sob a água, milagrosa. É, essa água é uma água que o pessoal faz muita promessa para lavar animal, dar banho em criança, em pessoas enfermas, sabe? Problema de cabeça, lavar o cabelo, lavar água assim, levam para suas residências, para municípios... Vizinhos. Vizinhos, levam, quem vem participar, quem faz promessa, levam água como se fosse uma água benta, sabe? Então levam e ficam usando essa água de uma forma milagrosa, né? Quem crê, né? Usa ela como um milagre, uma coisa para...